Boa noite tio Chico. Oi Paulo. Aqui quem tá falando é o Paulo Barcelar. Eu sou de Primavera do Leste, Mato Grosso. Muito obrigado Paulo pelo apoio. E depois que eu escolhi uma moto pra me comprar, eu fui pesquisar sobre ela. E eu caí de paraquedas em um vídeo seu, já tem já mais de um mês. E eu comecei a prestar atenção no que você fala e eu aprendi muito, tô aprendendo muito com o senhor. Você entendeu? E aqui onde eu moro não tem muita concessionária. E o que tem aqui é Honda, Yamaha, entendeu? E mais umas duas lojas. E eu fiquei entre a Honda e a Yamaha. Entre a XRE e a Lander. Mas pelo preço de custo-benefício, eu fiquei com a Lander. Por estar aqui, você entendeu? E eu moro em fazenda. Eu pego 15km de estrada de chão. E agora, depois que você começou a falar sobre a Lander, eu fiquei meio com medo. Pois eu... Não, relaxa, relaxa. Eu já fiz o pedido, já paguei, só que não tinha. Pois eu queria vermelha. Então, começo do mês agora, dia 6, eu vou pegar a moto. Relaxa, Paulo. Mas confesso com o senhor que eu tô com medo. Relaxa. Eu tô com medo de pegar a Lander por causa desses BOzinhos de carenagem e... E esses BOzinhos que tá dando. Você entendeu? Mas pra mim, pelo preço, pelo custo que tava a Lander, eu preferi pegar a Lander do que a XRE. Certo? Aí eu queria que o senhor me falasse alguma coisa aí sobre essa escolha que eu fiz. Entendeu? Pelo preço-benefício, né? Como que... O que o senhor me diz aí? Paulo, hoje eu sou o maior crítico da Yamaha Brasil. Aqui. Tá? Eu critico muito porque eu gosto da marca. Entendeu? Eu gosto. Eu já tive moto Yamaha. Eu sei o potencial que a Yamaha tem de se superar. E a minha crítica é uma crítica do quanto a Yamaha tem perdido qualidade e tem se acomodado com isso. Mas eu continuo indicando produtos Yamaha pela durabilidade. São produtos duráveis. São produtos que ainda tem um custo-benefício interessante. Manutenção. A manutenção em Yamaha é uma das manutenções mais baratas de todas as categorias. Por exemplo, quando você vai para a scooter, barata a manutenção, barata que eu falo, custo-benefício. Barata no Brasil não existe. Mas quando você compara em Yamaha com as outras, custo-benefício. Quando você vai para as médias, altas, cilindradas, melhor custo-benefício. É só comparar. Quando você vai para as altas cilindradas, melhor custo-benefício. Quando você vai para as motos de baixa cilindrada, melhor custo-benefício. A Lander é uma das melhores motos trailer do mercado. Se não a melhor. Por quê? Porque ela entrega um valor de manutenção, um custo-benefício excepcional. Muito maior o custo-benefício do que uma Saara 300, que é uma moto visada. É uma moto que tem uma manutenção que não é tão barata assim. Mas a Lander, por incrível que pareça, dá para o cara trabalhar no aplicativo. Não é o seu caso. Mas você que vai usar na roça, que vai entrar num terreno acidentado, a Lander é excelente. Então, não se preocupe. Você fez uma excelente compra. Mas as minhas críticas continuam. São críticas sobre o acabamento, que é péssimo. Os plásticos, que são péssimos. O retentor da bengala, da suspensão dianteira, é péssimo. E outras coisas, que a Yamaha foi perdendo qualidade, perdendo qualidade. O acabamento do motor, péssimo. São detalhes que tiram a qualidade da moto. Mas o motor, eu ainda digo, é durável. Manutenção é com o melhor custo-benefício. Então, por isso que eu indico. Mas as minhas críticas, elas são críticas para que a empresa melhore. Porque eu gosto dos produtos. Eu indico para vocês. Então, fica tranquilo. Continue com sua compra. Você fez uma excelente escolha. Tá bom? E assim sirva para os outros também. Mas nós precisamos criticar as marcas. Porque se a gente não critica, elas nunca vão evoluir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.